Dança, vai dançar, vai dançar Todo mundo vai dançar No passe das caixas Todo mundo vai dançar No passe, no passe, no passe Todo mundo no passe Todo mundo rebolando No passe das caixas Todo mundo rebolando Todo mundo rebolando Rebolando sem parar Levante a mão esquerda E comece a dançar Mão vinha na cintura, rebolando, 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 sem parar Só cachorra, só safado, só cachorra, só safado Pode vir, pode vir, começou a cachorrar Só cachorra, só safado, só cachorra, só safado Pode vir, pode vir, começou a cachorrar Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer Participando sem medo de ser mulher Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer Participando sem medo de ser mulher Tu é um buraco que todo mundo tem Tu é um buraco que todo mundo tem Eu tenho uma canceta e você é uma buceta Ai meu amor, não ligo por favor Deixa eu te dar minha canceta, Senhor Tu é um buraco que todo mundo tem Eu tenho uma canceta e você é uma buceta Ai meu amor, não ligo por favor Deixa eu te dar minha canceta, Senhor Todo mundo tem Até o papo tem E usa muito bem Eu tenho uma canceta e você é uma buceta Ai meu amor, não ligo por favor Deixa eu te dar minha canceta O cu é um buraco que todo mundo tem O cu é um buraco que todo mundo tem Até o papo tem É eu Eu tenho uma canceta e você é uma buceta E você é uma buceta e você é uma buceta O cu é um buraco que todo mundo tem O cu é um buraco que todo mundo tem E usa muito bem E usa muito bem E usa muito bem